O que você está achando? Adorei a festa, adorei cantar nessa festa, muito boa! O que você tem para falar para a galera daqui? Só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo convite de cantar no Brazilian Day e dizer que eu quero voltar ano que vem. Obrigada, Joyce! Obrigada! Brasileiro Day, 2011! Vai te ver sorrindo, vai te ver cantando, quando a gente ama, não vai sem dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar, se quer ao lado. Descobre o maneiro, não quero dinheiro, quero, eu tô sincero, isso é que eu estou sincero. Não vai, não, não vai, não! Salta, samba! Quero ouvir! De novo! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Tchau!